Olha a obra que Deus faz, eu aqui trabalhando, cortando cabelo, um cliente na cadeira, mais dois esperando Chegou um cara, parou na minha porta e disse assim, ó, bateram no seu carro Falei, bateram no meu carro, cara, bateram no seu carro, seu carro não é aquele ali? Falei, é, foi aquele cara ali que tá ali, ó, entregando pão de queijo Eu falei, ah, é, eu sei quem é, muito obrigado, depois eu falo com ele O cara falou, você é louco? Você não vai lá? O cara bateu no seu carro Falei, querido, não tem problema, isso é coisa material, eu tava numa semana bem espiritual Falei, isso aí atrás se a ferrugem vai comer, pode deixar que eu sei quem é, depois eu falo com ele O cara pegou, falou, tá bom, foi embora Os clientes dentro da berbearia, falou, Rodrigo, a gente espera, pode ir lá resolver Se o cara bater no meu carro, eu faço ele pagar, esfrega a cara dele no asfalto Eu não dou moleza não Falei, calma gente, isso é tudo coisa material Aí veio outro na minha porta, veio outro na minha porta Veio outro, veio outro, veio outro, tudo gente que eu não conheço Olha como o inimigo trabalha pra armar confusão Peguei, continuei cortando o cabelo e começou a vir as pessoas que eu conheço Mais de 20, vindo um a um, fazendo tumulto O cara assustado lá do outro lado da rua Eu peguei e fiquei em paz Passou meia hora, 40 minutos, o cara chegou Todos se tremendo Tudo bem, você que é o Rodrigo Eu falei, sou eu mesmo campeão Rapaz, eu tô com reflexo ruim Fui dar ré ali pra estacionar e bati no seu carro Aí eu senti de Deus, olhei pra ele e falei Querido, você tá trabalhando? Ele falou, eu tô trabalhando Eu falei, vai em paz pra tua casa O cara olhou pra mim e falou Não, eu vou pagar Procura uma funilaria que parcela Eu vou pagar Eu falei, querido, você tá trabalhando? Ele falou, eu tô trabalhando Eu falei, vai em paz pra tua casa Esse cara começou a chorar O catarro começou a descer Eu me emocionei Os clientes que estavam juntos se emocionaram O pessoal que estava do lado de fora querendo briga se emocionou Eu abracei o cara Coloquei ele pra dentro Dei um copo d'água Deixei ele chorar E falei, querido, o que que tá acontecendo? Ele falou, Rodrigo Essa noite e outras noites Eu passei abraçado no meu filho Que ele é especial Ele se machuca todo E ninguém tem mais paciência com ele E quando eu amarro ele Eu fico com aquela imagem na minha cabeça Não consigo trabalhar Não consigo fazer nada Ninguém tem mais paciência com o moleque O dinheiro tá difícil E essa madrugada eu falei pra Deus Senhor, se você não aparecer na minha vida Eu vou fazer uma loucura Eu vou pegar esse carro E vou enfiar num poste E vou acabar com a minha vida Cheguei aqui Sem dormir há várias noites direito Fui estacionar o carro A hora que eu dei ré Sem reflexo Eu entrei no seu carro Fiquei do outro lado da rua Morrendo de medo Pensei que eu ia ser lixado Pelo jeito o pessoal aqui gosta muito de você Vim até aqui Você deu sinal que Deus tá na minha vida Você falou, vai em paz pra tua casa Através de uma coisa ruim Deus apareceu no meu caminho Rodrigo, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Me abraçou, me beijou Todo mundo chorou Foi aquela glória Então eu queria te dizer Cuidado Você não sabe o inferno Que o outro tá passando Cuidado com as suas palavras Cuidado com o seu julgamento Cuidado com a sua agressividade Pede direção a Deus Antes de chamar a atenção de alguém De brigar com alguém Que só Deus sabe Que o seu semelhante tá passando De provocador Tchau Tchau Obrigado.